Música, conhecimento e educação. Está no ar o Nossa Música, o programa que leva quinzenalmente ao público capixaba tudo o que acontece no universo do ensino da música em nosso estado. No programa de hoje você vai assistir. Música e matemática, duas ciências que caminham juntas. A violoncelista portuguesa Mara Lobo aproveitou sua passagem por Vitória para se apresentar na sala de concerto ao seu Camargo. No quadro Que Instrumento é esse? Vamos aprender sobre a bateria. Está no ar o Nossa Música. Sabe a matemática que você aprende na escola? Razões, proporções, logaritmos. E a música que você escuta na rádio, no computador? Você acredita que elas duas podem caminhar juntinhas? É sobre isso que a gente vai conversar hoje com o professor doutorando Jean Pierre. Jean, explica para a gente como é que essas duas ciências andam juntas. Bom, a matemática e a música parecem que hoje em dia elas são bem distantes, né? Porque inclusive a matemática dá parte de exatas e a música vai mais para a parte de artes. Mas no começo, em Pitágoras, enfim, há muitos anos atrás, elas caminhavam muito juntas. Inclusive a música era um dos ramos da matemática. Tinha aritmética, tinha cálculos e tal, e tinha música. Era um dos quartos ramos. Então ela veio, ela se construiu a partir, a música se construiu, todas as leis, as escalas, as notas, elas foram construídas pela matemática. A matemática deu o suporte para que a música pudesse ser, vamos dizer, feita, né? Então, por exemplo, Pitágoras, ele criou as notas musicais, vamos dizer assim, a partir de um experimento dele matemático, que ele pegou uma corda, esticou e ali foi colocando proporções de cordas a partir dessa outra mais esticada. Por exemplo, se você fizer, se você tem um violão em casa, pega o violão e divide ele no meio. Você vai ver que a nota vai ser uma nota igual a que você teve antes, só que uma oitava acima. E assim ele foi criando, né? A oitava, que foi a mais fácil, depois ele criou a quinta. Por exemplo, não é que ele criou, né? Ele achou. A música já existia, evidentemente. Ele foi experimentando e foi achando esse som. Ele foi teorizando a música, vamos dizer assim. E hoje a música e a matemática, em alguns ramos, né? O que eu estudo, elas são muito juntas. Então hoje você tem a teoria dos conjuntos, que é a música moderna, século XX, ela é toda baseada na teoria dos conjuntos. Ela é explicada pela teoria dos conjuntos, que é um ramo da matemática. A teoria dos conjuntos, inclusive, se nós falarmos aqui, todo mundo vai saber que estudou na matemática, lá conjuntos, aquela coisa de pertinência. Perseção. Isso, exatamente. E hoje é o que dá a base da música moderna, da música do século XX, né? Stravinsky, Schoenberg. Todo esse pessoal teve essa, vamos dizer, esse suporte matemático para criar a música deles, para compor, enfim. Fala um pouco da sua pesquisa e do seu mestrado e, possivelmente, do seu doutorado que você está fazendo agora. Bom, eu sou formado em matemática e também em música. Fiz as duas graduações. E depois eu fiz um mestrado em educação, mas que ligava a matemática e a música. Então, aqui, né, eu tenho a dissertação, inclusive, a gente vai lançar essa dissertação, né, daqui a um tempinho, uns dois meses, e ela fala sobre ligações que há entre a matemática e a música usadas na escola ou para a educação. Aí eu reuni algumas professores de matemática, professores de música e apliquei. O meu mestrado foi isso, foi pesquisar como essas ligações poderiam ser usadas dentro da sala de aula. E aí, né, tivemos vários depoimentos, né, que estão todas registradas nessa dissertação e futuramente nesse livro. O meu doutorado, ele é feito já, é seguindo o mesmo caminho, mas também, eu faço na USP, é seguindo o mesmo caminho, só que um pouco diferente. É também na educação, só que é uma parte mais teórica e menos, vamos dizer assim, prática. Eu vou tentar estudar alguns métodos de composição, principalmente esse da teoria dos conjuntos, mais que algumas obras de compositores, e fazer uma análise matemática musical a partir dessas obras. E você também é professor de matemática, né, Tiago? Sou professor de matemática, dou aula de cálculo e álgebra linear. Para falar a verdade, não tem muita da interdisciplinaridade, é difícil a gente falar sobre matemática e música. Mas, enfim, como eu trato das duas áreas, é mais fácil de eu entender, né, de eu caminhar um pouco na música, na matemática. E é o que eu tento fazer nas aulas, aqui na FAMIS, né, que eu dou aula de análise musical, e eu falo sobre isso. E até lá, quando eu falo de logaritmos, eu apresento um videozinho para eles, mostrando como que o piano foi feito, que tem todo um... só se conseguiu fazer a partir dos logaritmos, né. E uma obra que eu deixo, que é do meu orientador, né, que é matemática e música, não é tão difícil de achar assim, né, que também fala sobre isso. São poucos aqui no Brasil que tratam de matemática e música, principalmente ligado à educação. Tem muita coisa de matemática e música ligada à computação, enfim, essa parte mais lógica da coisa. E pouco de educação. Então, esses dois livros, a minha dissertação e esse livro, é uma boa referência para quem quiser estudar, saber sobre alguma coisa, sobre o assunto. E a gente vai poder ver um pouco disso aplicado no violão? Então, eu vou aplicar aqui, vou tentar, né, a gente vai fazer um pouquinho. Eu vou explicar, até para vocês, quem puder fazer em casa, dá uma... faz uma exemplificada. Vamos lá. Vamos fazer? Bom, é... Pitágoras, ele então, como eu falei, ele pensou numa... esticou uma corda, né. Uma corda comum, normal? É, uma corda que eles tinham lá, acho que de tripa, de não sei o quê, enfim, o que era exatamente o... Mas vamos... o que a gente vai exemplificar aqui é a partir do violão. É como se tivesse um... para a diferença do violão, que são seis cordas. Lá ele só tinha uma corda. Então, eu vou exemplificar aqui pela sexta corda. Que no caso é uma nota mi, né, mas a gente vai chamar de dó. Então, essa nota, ela pode... para ele conseguir as notas, na época, ele viu esse tamanho e depois fez proporções dessa corda. Né, se você fizer a metade da proporção, a gente até falou no começo, ela vai ser exatamente aqui, ó. Esse tamanho vai ser igual a esse tamanho. Se você apertar aqui, se o violão estiver afinadinho, ele vai ser a mesma nota, uma oitava acima. A partir disso aí, ele não pensou só nessa oitava. Ele pensou em outras proporções. No caso, o Pitágoras pensou na primeira... a primeira proporção que ele viu e a primeiro intervalo foi a quinta. Só que a quinta dele não é a quinta que a gente tem no violão. Porque na época, as notas ainda não eram temperadas. Temperada. Mas me explica o temperamento. O temperamento, na verdade, é a divisão igual de todas as notas. Antigamente, do dó para o dó sustenido era uma nota, do dó sustenido para o ré era outra nota, em princípio. Então, haviam diferenças de... principalmente em oitavas, você via diferença de uma nota para outra. A mesma nota era diferente o som. Hoje, não. Então, ficou tudo igual porque... É, de dó para o dó sustenido. É, teve um cálculo, teve muitos anos, né? É, foi até o temperamento de Bach, aquele cravo bem temperado. Foi nessa época. Não foi o Bach que fez o temperamento. Foi um matemático que... Foi vários, foram vários matemáticos que foram chegando a essa divisão da corda, né? Como eu te expliquei, se você dividir 9 por 3, 3 para cada um. Ou se você dividir 10 por 3, os gregos não sabiam dividir 10 por 3. A partir dos logaritmos, eles conseguiram dividir isso. Aí, eles poderiam dividir em 3, em 4. Dividiram as notas em 12. Dó, dó sustenido, ré, sustenido e tal. Mas poderia se dividir em outras quantas quiserem. Inclusive, nós temos em outros países, né? Em outros lugares, na Índia, enfim. Tem outras escalas que não são só divididas por 12. Por 21 notas, 19 notas. Enfim, então Pitágoras foi e fez isso. Mediu 2 terços. No caso aqui, a gente já calculou antes, deu 65. 2 terços vai dar 42,3. Se nós formos medir aqui, ó, 42,3, não vai dar exatamente no traste que deveria dar. Por quê? Porque é exatamente isso que eu te falei. A quinta, na época, era uma nota diferente da que a gente tem hoje. Depois, com o temperamento, que ficou a quinta. Então, se você quiser, em casa, fazer essas medições, você vai perceber que há uma proporção entre as notas. Iguais. Se o violão for menor, a mesma proporção vai ser mantida. E isso tudo você trata no seu livro? Eu falo sobre isso, falo essa experiência, aplico com os alunos. Claro que não é uma experiência muito fácil de você saber, você tem que explicar com calma e tal, mas dá para entender que as notas musicais, elas vieram de proporções. e proporções a gente só sabe na matemática, a partir de frações, né? E nós, músicos, não utilizamos muito isso para explicar intervalos, por exemplo. Já os matemáticos adoram falar de música nas aulas dele. Então, acho que a gente deveria também começar a pensar um pouco sobre isso. Interdisciplinaridade, né? Isso, falar a matemática. Apesar de o pessoal torcer um pouquinho o nariz, mas quando se fala ligando isso a uma área que eles gostam, enfim, que eles têm uma certa afetividade, melhor, eles vão ter uma coisa mais interessante para estudar. Vai abrir um lado, uma via que você pode utilizar isso educacionalmente, né? De como melhor explicar para ele matemática ou música, enfim. Quem dera que tivesse rolado isso. Quando eu estava aprendendo matemática, as fórmulas de Bhaskara e afim, tanto sofrimento, né? Tudo isso poderia ter sido poupado. Enfim, mas agora a gente pode ouvir um pouquinho o músico tocar? Ué, posso tocar uma música. Hoje no quadro, que instrumento é esse? Um instrumento que, com certeza, é um dos mais populares do mundo. A bateria. Eu estou aqui com o professor Eric Carvalho, que dá aula de bateria aqui na Faculdade de Música e ele vai explicar um pouco desse instrumento para a gente. Professor Eric, tudo bom? Tudo bem. Me conta como que esse instrumento surgiu, como que ele foi sendo montado. Fala disso para a gente. Sim. Então, ele surgiu no início do século passado, nos Estados Unidos. E, a princípio, eram vários instrumentos. O bumbo, a caixa, os pratos, que se tocavam em pé, em forma de banda de fanfarra, né? Marcial, militar. E que aí, certo dia, algumas pessoas tentaram tocar todos ao mesmo tempo. E aí, surgiu o kit de bateria, que é o que a gente conhece hoje. Todos eles. A caixa, o bumbo, os pratos, todos eles. Aí, foram surgindo adaptações, né? Para cada um dos deles. Porque a gente não tinha. Só tocava em pé. A caixa em pé, o bumbo em pé. Aí, foi inventado, primeiramente, o pedal de bumbo, a estante da caixa, para a gente poder tocar ele, como ele é conhecido atualmente. Então, explica cada partezinha dessa para a gente e quem que foi inventando essas histórias de juntar tudo isso. Sim. Então, o primeiro instrumento, que é esse instrumento aqui, vou até tirar, que seria a caixa, né? Que ele tem o diferencial, que é a esteirinha aqui. Que vai fazer um som diferente, vai produzir um som diferente. É o principal tambor, né? Falado no kit da bateria, a caixa. É esse que a gente toca na banda marcial, que a gente vê? Tem banda marcial, banda militar, em orquestra, né? Em escola de samba, tem a caixa de escola de samba também. E a caixa é o principal tambor da bateria. São vários tambores, né? Então, esse foi o primeiro que a gente tentou tocar, colocar ele sentado, sentado, aliás, né? Na estante para tocar. Aí, inventaram uma estantezinha para colocar ele aí para vocês tocarem sentado. Isso, foi inventada a estante da caixa, que é um tripé para onde ela possa ficar aqui. Entendeu? Certo? Ok. Então, aí depois, a gente tem o bumbo, né? Vou falar dos principais. Seria a caixa, o bumbo e os pratos, né? Esse aqui, no caso, o high hat, o chimbal. É chamado de high hat, mas a gente também conhece como chimbal. No Rio de Janeiro, o contratempo, né? Cada lugar tem um nome diferente, tá? Aí eu tenho o bumbo, que é esse tambor aqui. É o único que fica no chão que a gente toca com um pedal. Tá vendo? Tem um pedal para a gente tocar, certo? Ok. Porque antigamente, no começo, o primeiro baterista tocou como? Chutando na pele. Chutava? Chutava, com o pé, porque não tinha o pedal. Aí eles inventaram o pedal. Para ele tocar tudo junto, aí ele batia com a baqueta... Com a baqueta, na caixa, nos pratos, só que no bumbo era com o pé mesmo. Olha, muito interessante. Com o bumbo, ou surdo, né? Dependendo da ocasião, no chão e chutava. Aí, posteriormente, inventaram um pedal. Inventaram um pedal. Ok. Um baterista chamado Ludwing, né? Tem até uma marca de bateria famosa. Foi ele que inventou o pedal de bumbo para se tocar, certo? Ok. Então, aí vamos falar dos outros tambores. Ele tem o bumbo, a caixa, tem esses três tambores aqui. Esses dois são tom-tons, né? A gente chama de primeiro tom, segundo tom. E esse aqui é chamado de surdo. São os tambores para onde a gente faz as viradas, né? Depois eu vou falar um pouquinho a respeito disso. E aqui, a gente tem a outra família, que é a família dos pratos, né? Que é o prato de condução, chamado de ride também. O crash, que é um prato de corte. E o hi-hat, o chimbal, como eu já havia falado. Contratempo, que é um prato de marcação também. Esses dois são pratos de conduções, né? E esse aqui é um prato de corte, tá? Eu vi que ele é diferente, ele é duplo, né? Exatamente, ele é duplo. A gente tem isso aqui, né? Ele tem um chamado aqui, um... Né? Esse tripé é chamado de máquina de chimbal. Foi feito, né? Aí eu tenho dois pratos, né? Eu coloco um aqui. Um sobre o outro. Sobre o outro, exatamente. Certo? Só colocar aqui. E aí, através de um pedal também, a gente pressiona aqui um pouquinho e aperta aqui, ó. Para ficar um separado do outro, para a gente poder ter esse som, ó. E um está batendo... É aquele movimento que a gente vê nas orquestras, as pessoas batendo. Exatamente, né? Tem esse prato e tem o outro prato, que é o prato de corte. A gente tocar com baqueta, certo? E aqui, tem a possibilidade de tocar ele fechado, aberto, né? Abrindo. As duas ao mesmo tempo também. Está vendo? Aberta e fechada. Aham. E fala também sobre esses... Essas baquetas, essas coisas especiais. Porque cada instrumento toca com uma baquetinha diferente. Isso é. Não é que... Não é tudo baqueta não, né, professor? Tem nome diferente? Todos os baquetas. Ah, todos tem nome de baqueta? Considerados baquetas, né? Mas, por exemplo, a baqueta principal, que seria essa aqui, né? A baqueta de madeira normal. Ela pode ser ponta de madeira, ponta de nylon, mas é uma baqueta. Baqueta, tá? O segundo aqui, ó. O que eu botei aqui. Seria baqueta com ponta de feltro, né? Para a gente produzir isso aqui, ó. Tá? Esse tipo de solo de prato. Também pode tocar os tambores. A gente usa na percussão para tocar tímpano, por exemplo. Né? Percussão múltipla. Mas aqui para fazer efeito de prato. Tá? Baqueta com feltro. Porém, muitos bateristas também usam nos tambores. Para fazer solo de bateria, etc e tal. Tá? Aí tem esse outro tipo de baqueta. Que são vários pedacinhos de bambu pequenininhos. Que é chamada baqueta para você tocar... Que agora, mais recentemente, tinha muito disco gravado. Gravação acústica. Então, como essa baqueta, né? Produzia muito som. Eles não... Acústico não ia muito, né? A gente inventaram essa baqueta para produzir menos som. Tá vendo? Ela tem esses bambus. Mas a finalidade é a mesma que a outra. Só que a baqueta acústica, chamada de rodstick. Tá? Seria uma baqueta acústica. Mas a mesma finalidade que a outra. E a gente tem esse outro tipo aqui. Parece uma vassourinha. Isso. O nome é a vassourinha mesmo. Olha. É uma baqueta chamada de vassourinha. Bruxas, né? Que eu comecei tocando aqui. A gente pode tocar, né? Na pele. No kit todo da bateria, né? Qualquer tambor nos pratos, né? Posso fazer, vassourar aqui, ó. Isso aqui que é o arrasto, né? Eu posso fazer esse tipo. Posso tocar um samba. Certo? Posso tocar uma música lenta. E ela é de metal, né? Diferente das outras que... Ela pode ser de metal, como essa aqui. Mas também pode ser de nylon, tá? O material pode ser um ou outro. Depende do tipo de som que você vai buscar. Aí o povo juntou isso tudo. Me fala desse momento que eles juntaram tudo. E aí a bateria que a gente conhece hoje passou a existir. Sim, foi início do século passado nos Estados Unidos, né? E é onde que ela começou a ser usada, foi onde? Nas bandas de jazz, nas big bands, nas grandes orquestras de jazz. Igual a gente tem uma orquestra aqui na faculdade chamada a fama jazz band. Naquelas big bands que surgiram, né? Os primeiros bateristas, os mais famosos que a gente tem até hoje em dia, os ícones da bateria que a gente fala, surgiram nas orquestras de jazz, nas big bands. Inclusive eles tinham as próprias big bands, né? No caso do Bud Rich, que é um baterista assim, considerado o Pelé da bateria, vamos supor. E ele tinha a própria big band dele, ou seja, um baterista, ele era o centro das atenções, né? Que a maioria das vezes esse instrumento foi feito pra acompanhar, mas ele também tem o lado de solista, que ele era o solista, entendeu? E por falar nesse momento de solista, vamos ouvir uma música só na bateria? Como se fosse um solo. Exatamente. Sim, ok. Vamos lá, agora com vocês, professor Eric, quebrando tudo na bateria. Tá legal. Tchau. Tchau. A violoncelista portuguesa Mara Lobo aproveitou sua passagem por Vitória para mostrar seu trabalho na sala de concerto ao seu Camargo no último dia 24 de agosto. Mara, fala um pouco sobre a sua formação na Europa e também a sua ligação com a faculdade de música. Então, eu nasci em Portugal, mas os meus pais são brasileiros. A minha mãe estudou aqui na escola de música e meu pai foi professor de cavaquinho aqui durante vários anos. E, bom, eu nasci em Portugal, eu sempre vivi em Portugal e eu sempre vim aqui no Brasil passar férias, então conheço muito bem a escola, passei muito tempo aqui. E eu fui para Londres há dois anos, em setembro de 2010, estou fazendo a licenciatura, acabei o segundo ano agora, faltam dois anos para terminar o curso. E estou lá, é uma experiência ótima, assim, que quem tiver oportunidade, eu recomendo muito. A pessoa aprende muito não só de ser Londres, que já é a cidade culturalmente muito movimentada, tem de tudo, uma pessoa aprende muito só de viver lá, sem falar na escola, com professores ótimos, alunos excelentes também. A gente aprende muito por comparação, por ver os colegas trabalharem e querer ser melhor, não é? Aquela competitividade boa. E é isso, estou lá e acabando a licenciatura, vamos ver, fazer um mestrado em algum lugar, talvez em Londres, talvez em outro lugar, mas é isso que eu estou fazendo. Mara, que é filha de músicos brasileiros, se apresentou ao lado do pianista Elenísio Rodrigues. E agora você vai conferir um pouco desse recital. A gente vai conferir um pouco desse recital. Mara, que é filha de músicos brasileiros, se apresentou ao lado do pianista Elenísio Rodrigues. Mara, que é filha de músicos brasileiros, se apresentou ao lado do pianista Elenísio Rodrigues. Mara, que é filha de músicos brasileiros, se apresentou ao lado do pianistas Elenísio Rodrigues. E o programa de hoje chegou ao fim. Mas se você quiser enviar uma sugestão de pauta, um elogio, uma crítica, é só passar um e-mail pra gente. No nossasmusica.famis.es.gov.br Ou se você perdeu alguma edição do programa, é só acessar a nossa página na internet. www.famis.es.gov.br E eu te espero no próximo programa. Até lá! Música 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 Música